A CIDADE NO BRASIL Nada restou pra mim Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar No que ficou pra começar ali Mas eu só tinha algumas horas pra voltar Tudo se foi Nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for Para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for Tudo vai passar Peguei minhas coisas Não queria mais voltar Presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for Para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar A CIDADE NO BRASIL